Tendo falado um pouquinho sobre a palheta, agora a gente vai falar como que a gente segura a palheta. Se vocês observarem nos bandolinistas brasileiros, a gente tem uma diversidade muito grande na maneira de segurar a palheta. Mas tem algumas coisas que eu acho que são importantes da gente se atentar. Primeiro de tudo, o ideal é que a gente segure a palheta sem ter nenhuma tensão na nossa mão direita. Então, a nossa mão, a gente não tem a mão relaxada nem assim, nem assim. A nossa mão relaxada, ela fica mais ou menos nesse sentido. Então, para você segurar a palheta, o ideal é que você só traga o dedo aqui na junção entre o polegar e o indicador e coloque a palheta com o bico aqui virado para as cordas do bandolim, certo? Então, seria dessa forma aqui que eu seguro a palheta entre essa almofada do polegar e essa aqui do indicador. Então, faço esse movimento e seguro a palheta dessa forma. Existem alguns bandolinistas ainda que seguram a palheta com três dedos, dessa forma aqui. E alguns bandolinistas que seguram a palheta mais para trás aqui também, vocês vão ver alguns casos. Mas o mais comum mesmo é a gente segurar nessas duas almofadas aqui, do indicador e do polegar. Mas o mais comum é a palheta mais para trás aqui também, vocês vão ver alguns casos.